Música Tenho tanto para dizer-te Tenho tanto para contar-te Será que faz algum sentido Ainda a querer falar-te Vou nas asas do vento Vou nas asas da paixão O som leva-me a ti Não me tragas desilusão O que vale ter o céu? De que vale ter o mar? Se já não estás em mim Vou naufragar Sou o teu eterno amor Tu minha eterna paixão Faz-me sentir feliz Junto ao teu coração De que vale ter o céu? De que vale ter o mar? Se já não estás em mim Vou naufragar Sou o teu eterno amor Tu minha eterna paixão Faz-me sentir feliz Junto ao teu coração Tenho tanto para dizer-te Tenho tanto para dizer-te Tenho tanto para contar-te Será que faz algum sentido Ainda a querer falar-te Olhar ou volta e vejo estrelas Conseguir a tua luz És a minha outra metade O meu amor O meu amor és tu 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 De que vale ter o céu? De que vale ter o mar? Se já não estás em mim Vou naufragar Sou o teu eterno amor Tu minha eterna paixão Faz-me sentir feliz De que vale ter o céu? De que vale ter o mar? Se já não estás em mim Vou naufragar Sou o teu eterno amor Sou o teu eterno amor Tu minha eterna paixão Faz-me sentir feliz Quero sentir a tua mão Mas por bele Tu minha eterna paixão Tchau, tchau.